Não há um toque como o toque de sua mão Não há outra voz que mova o coração Não há nada que limite o seu poder Nem barreiras para o seu amor vencer Não há nada que limite o seu poder Não há um toque como o toque de sua mão Um mendigo eu era à beira do caminho Nunca tive o privilégio de enxergar Pela vida sempre me encontrei sozinho Pouca gente vinha ao cego ajudar Mas um dia ouvi pessoas comentando Lá na estrada era Jesus de Nazaré Fui a Ele e me curou completamente Com o toque de sua mão Toque da fé Não há um toque como o toque de sua mão Não há outra voz que mova o coração Não há nada que limite o seu poder Nem barreiras para o seu amor vencer Não há nada que limite o seu poder Não há um toque como o toque de sua mão Ao nascer meus pais depressa perceberam Nessa vida eu nunca poderia andar Fui crescendo e aos poucos aprendendo Pra sobreviver teria de lutar Mas um dia fui levada até Cristo Que falou e meus pecados perdão E então me ordenou Levanta e anda Sua voz naquele instante me curou Não há um toque como o toque de sua mão Não há outra voz que mova o coração Não há nada que limite o seu poder Nem barreiras para o seu amor vencer Não há nada que limite o seu poder Não há um toque como o toque de sua mão Foi difícil ver as chagas de um leproso Invadirem o meu corpo e me mudar As pessoas se afastando com receio Desejando que eu achasse outro lugar Mas em meio ao preconceito na cidade Pude um dia encontrar o meu Senhor Ele estendeu a mão Ele estendeu a mão e então curou E com o toque do amor Toque de fé Não há um toque como o toque de sua mão Não há outra voz que mova o coração Não há nada que limite o seu poder Tem barreiras para o seu amor vencer Não há nada que limite o seu poder Não há um toque como o toque de sua mão Não há um toque como o toque de sua mão Não há um toque de sua mão Obrigado.